Desde que assumiu o posto de Fátima Bernardes no encontro, a apresentadora Patrícia Poeta tem sido o alvo de ataques nas redes sociais. Muitos telespectadores a acusam de tentar ofuscar a participação do seu parceiro, Manuel Soares, na atração matinal. Além disso, começaram a circular rumores de que os apresentadores estavam se estranhando nos bastidores do programa. Há pouco mais de dois meses como a titular do encontro, Patrícia falou pela primeira vez do assunto em suas redes sociais. Pensei mil vezes se fazia esse post, declarou a jornalista, que enfatizou que tem lidado com críticas negativas, desde que foi anunciada como a nova apresentadora do programa. Antes mesmo de estrear o encontro, tenho sido bombardeada com mentiras a meu respeito. Todo dia, uma nova. Preciso ser franca e aberta com vocês, como sempre fui ao longo da vida. Ver essa gente inventando história a meu respeito. Coisas absurdas, por sinal, magoa demais. Desabafou. Só tenho seguido em frente com um sorriso no rosto. Nessa altura da vida, porque amo o que faço, porque tenho uma família e amigos que estão sempre por perto, e porque sei qual é a minha missão nessa vida. Juntos somos mais fortes, nessa corrente do bem. Aos mentirosos, não desejo mal, não. Desejo apenas que nunca sejam vítimas do mal que provocam. É muito doloroso, concluiu. Nos comentários da publicação, artistas como a cantora Paula Fernandes, o cantor Vitor Clay, a atriz Beth Goulart e a atriz Lisandra Souto deixaram mensagens de apoio à apresentadora do encontro.